Conecta BH Essa escada rolante na estação Pampulha está desativada desde o ano passado o que torna difícil o acesso à plataforma do móvel Eu não consigo subir a escada e nem descer se ela não estiver funcionando, eu tenho que pegar o levador e se não estiver funcionando, eu tenho que descer pela outra escada de lá Ninguém que dificulta uma escada rolante parada A de mim dificulta muito, porque eu estou com problema no joelho para me descer a escada foi uma maior dificuldade agora Mas esse é um problema que está com os dias, ou melhor, as horas contadas A prefeitura começa hoje um mutirão de manutenção nas quatro estações de integração do móvel São Gabriel, Vilarinho, Barreiro e Pampulha Aqui na estação Pampulha o problema nessa esteira está nessa borracha que segundo os técnicos será trocada ainda hoje Nós identificamos que as estações Pampulha, Barreiro, São Gabriel e Vilarinho tinham algumas com elevadores e escadas rolantes com defeito e isso atrapalha as pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida Ao todo, sete esteiras nas quatro estações serão consertadas sendo a do Barreiro com o maior número de equipamentos estragados Tem equipamento que está estragado há mais tempo na estação do Barreiro, tem equipamento que foi depredado requer uma manutenção maior, peças que não tem estoque então lá demora um pouquinho mais A estação Pampulha, o defeito me parece que é mais simples a equipe está avaliando, mas dá para consertar e a estação São Gabriel, o conserto fica pronto até fevereiro Em Belo Horizonte, o móvel transporta 1 milhão e 500 mil passageiros por dia É muita gente transitando nas estações que não vê a hora de tudo estar funcionando Vai ser muito bom, principalmente porque tem muita gente idoso que tem dificuldade para subir escada às vezes também o elevador não funciona então voltando a funcionar melhora para todo mundo A previsão é de que os problemas sejam resolvidos o mais rápido possível principalmente por causa da volta às aulas na próxima semana Semana que vem começa a volta às aulas então nós estamos nos antecipando e quando o movimento estiver maior esses equipamentos estejam plenamente funcionando Em que vai melhorar para vocês, usuários as escadas rolantes, os elevadores, estarem todos funcionando? Muita coisa, né? Porque às vezes tem pessoas deficientes, pessoas com problema criança, grávida e tem que passar pelo elevador se não quiser subir pela escada, né? E vai ajudar bastante, né?